Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Minimuscast, o podcast sobre minimalismo e vida consciente do Minimus.life. O meu nome é Bruno e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a lei do desapego. E pra gente começar esse episódio, eu quero contar uma pequena fábula que vai ajudar a gente a entender melhor como funciona o desapego. Um turista americano, ele foi fazer uma viagem ao Cairo pra visitar um famoso sábio. Quando ele chegou ao local onde morava o sábio, ele ficou bastante surpreso, por quê? Porque ele encontrou um local bastante simples e que os únicos móveis eram uma cama, uma mesa e um banco e uma pequena estante com alguns livros. E ele, bastante curioso, ele perguntou ao sábio, onde estão os seus móveis? E o sábio perguntou, respondeu e perguntou ao mesmo tempo, e os seus, onde estão? O turista, surpreso com aquela pergunta, os meus? Mas eu estou aqui apenas de passagem. E com isso o sábio respondeu, eu também. Esta fábula, ela representa perfeitamente um dos pilares do budismo, que muitas pessoas já conhecem. É uma filosofia que tem sido bastante utilizada nos últimos tempos. E uma coisa interessante sobre o budismo, que ele tem uma área bastante interessante, que é o desapego. Que é uma das principais formas de alcançar a tranquilidade, tanto espiritual como o bem-estar e chegar à felicidade. No entanto, é também uma das coisas mais difíceis de se seguir. E a essência do minimalismo é o desapego. É você desapegar tanto de bens tangíveis como bens intangíveis. O apego, ele é uma expressão de insegurança. E a lei do desapego, ela nos diz que devemos renunciar o apego às coisas, o que não significa que devemos desistir dos nossos objetivos. Não devemos abandonar a intenção, mas sim o interesse pelo resultado. A primeira vista pode parecer uma nimiedade ou uma mudança substancial, mas na realidade é uma transformação na nossa compreensão do mundo e do nosso modo de vida. Na verdade, no momento em que desistimos do interesse pelo resultado, estamos desvinculados do desejo, que muitas vezes confundimos com necessidade. E que nos leva a perseguir objetivos que não satisfazem as nossas necessidades. Quando nos sentimos inseguros, costumamos a nos apegar às coisas. Eu digo, nós costumamos, porque também, como pessoa, eu já tive problemas de apegos a relacionamentos e a pessoas. Só que, no entanto, é engraçado que quando mais nós desenvolvemos esse apego, maior o nosso medo de perder essa coisa ou essa pessoa, e ele aumenta. E esse medo, infelizmente, ele não afeta apenas a nossa estabilidade emocional, mas também nos leva a padrões de comportamento totalmente desfuncionais. Vou dar um exemplo aqui. Podemos desenvolver um apego doentio a coisas, como, por exemplo, pessoas que não conseguem ficar longe do smartphone. E eu já pude presenciar algumas pessoas que parecem que elas criam uma alucinação auditiva. Ou seja, ela tem tanta aquela necessidade de estar recebendo uma mensagem, uma chamada, que ela simplesmente, quando ela fica alguns minutos longe do smartphone, ela desenvolve essa pequena alucinação. Claro que o apego não apenas, como o exemplo anterior, mas também um apego que eu acho que destrói bastante é quando caímos em padrões relacionais. Ou seja, quando estamos num relacionamento e acabamos que nós afogamos a outra pessoa por um apego doentio. E com isso, na maioria das vezes, esse relacionamento acaba se desfazendo. No entanto, a gente tem que entender que o desapego prega uma outra maneira de se relacionar. Ela não envolve a dependência do que temos ou da pessoa a quem nos ligamos. É importante entender que o desapego não significa não amar. Mas você ser autônomo, uma outra pessoa ser autônomo, você se libertar do medo de perder. E com isso, realmente começar a apreciar o que tem ou o relacionamento que você tem com outra pessoa. Desapego não significa deixar de desfrutar ou experimentar prazeres da vida. Pelo contrário, para começar a viver mais plenamente, as nossas experiências já não serão mais ofuscadas pelo medo de perder alguma coisa. O apego é um produto de uma consciência pobre, que se concentra em símbolos. De fato, se a gente for colocar aqui dentro do budismo, o que seria esses símbolos? Habitação, roupas, carros, objetos. No sentido geral, são apenas símbolos transitórios. Que vão e vêm. Você compra, aquilo fica ruim, aquilo vai embora. Agora, perseguir esses símbolos equivale a esforçar-se pra valorizar, como eu gosto de dizer, um mapa. Só que você não aproveita o território. É por isso que acabamos nos sentindo vazios por dentro. Na prática, mudamos o nosso eu pelos símbolos desse eu. Quando renunciamos ao apego, podemos entrar no desconhecido e assim abraçar a incerteza. E com isso, nos abrir a novas experiências que alimentam o nosso desejo, que nos tornam muitos mais felizes. A lei do desapego não nos diz que não devemos ter metas. Quando abraçamos o desapego, não nos tornamos folhas movidas pelo vento. Essa maneira de entender a vida nos dá uma outra vantagem. Não forçar soluções para problemas e nos manter atentos às oportunidades. Quando praticamos o verdadeiro desapego, não nos sentimos obrigados a forçar soluções para problemas. Não ficamos caçando coisas onde não tem. Mas começamos a ser mais pacientes e com isso, nós nos concentramos em encontrar, nos focar nas oportunidades. Focar nos nossos objetivos reais. Todas as coisas que nos apegamos e das quais estamos convencidos que não podemos ser felizes, que não podemos ser felizes, são simplesmente razões de angústia. O que faz você feliz não é a situação ao seu redor, mas os pensamentos que estão na sua mente. E como nós podemos ganhar a batalha do apego? Eu sempre gosto de dizer que, para começar, nós devemos revisar os apegos. E com isso, dizer a cada pessoa ou objeto que vem à nossa mente, dizer o seguinte, eu realmente não estou apegado a você. Estou apenas me enganando, acreditando que sem você ou essa coisa, eu não posso ser feliz. Eu poderia dizer que seria simples dizer apenas isso. Só que cada pessoa tem o seu tempo, ela tem o seu momento. Então, assim, o que eu posso dizer assim, faça isso com toda a honestidade possível, que você vai ver essa mudança acontecer. Só que faça no seu tempo. Não faça correndo, não faça porque fulano, ciclano, beltrano, falou para você fazer. Mas dentro das suas expectativas, das suas possibilidades. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o apego faz você apenas se enganar. Então, assim, você tira o foco do que é importante e passa a ter uma obsessão exagerada por pessoas ou outras coisas. Então, tudo que você tem que fazer é ver, mas realmente você ver a verdade. Você tem que entender que você está preso numa falsa crença, ou seja, que sem nada, uma pessoa particular, você não pode ser feliz. E como praticante do minimalismo, eu sei que a verdadeira simplicidade, ela precisa estar na mente e no coração, e não ou em uma outra pessoa e um ambiente externo. A felicidade e a infelicidade, ela depende apenas de como lidamos com eventos, e não a natureza dos próprios eventos. Então, pessoal, esse é o conteúdo desse que eu queria falar hoje nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado do episódio, e nós nos vemos no próximo. Então, quero deixar aqui um abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho